Fala galera, vídeo novo no canal, eu sou o Rafa Luceno e vamos que vamos! Hoje eu vou trazer pra vocês alguns modelos, eu tô aqui na Made in Brasil de Moema, tá? Eu tô falando com o Florencio aqui, ele tá me ajudando com todos os modelos aqui que eles têm. Eles têm um paredão muito legal com todos os modelos da Yamaha. E aí, na hora que eu descobri isso, eu tinha que vir cobrir aqui pra vocês, né? Então eu trouxe muitos modelos aqui, vou começar aqui com esse vídeo, mostrando pra vocês tudo que eles têm de violão de nylon, tá bom? Então vem comigo! Olá galera, vou mostrando pra vocês todos os modelos que eles têm aqui da Yamaha. Então a gente tem aqui o C40M, é a linha de entrada da Yamaha, violão com tampo laminado. Esse violão é bem clarinho, vou mostrar os detalhes aqui pra vocês. Roseta, bonita, tampo bem clarinho, vai ter um pouco mais de brilho. Projeção, né? Deixa eu ver aqui mais pra luz pra vocês verem. Bem legal! Eu vou colocar as informações aqui embaixo pra vocês. Ele segue a linha mais clássica, então ele vai ter o braço um pouco maior, mais largo assim, né? Pra gente tocar. E é isso. Fechou? Vou fazer um somzinho aqui pra vocês verem que vai ter a dele. A posição aqui ficou boa, né? Dá pra pegar tudo. Legal! E aí E aí E aí Amém. 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 Vamos ver o próximo, hein? Vem comigo. Vamos lá. Mais um. Ó. Esse aqui... Não. O C80. Ó. Aqui a gente tem o C80. Esse violão... Ele já tem um pouco mais de projeção. Vocês vão perceber na hora que eu tocar. Eu toquei agora até esse tanguei. É... Ele é bem legal. Ó. Vou colocar as informações aqui embaixo pra vocês. A roseta dele que linda. E... Ele também tem uma laminada. Aqui brilha bastante, né? Acaba refletindo tudo. Mas é isso. O braço também segue a mesma ideia. Ele vai ser um pouco maiorzinho. E... É bem legal, hein? Show. Vamos fazer um som aqui com ele. Pra vocês... Verem se tem diferença, hein? O bê? Fez. E... Amém. Olha lá, agora a gente já subiu mais um degrauzinho. Aqui a gente começa já com os violões em tampo maciço, tampo sólido. E a diferença aqui em relação a som, a gente espera que seja bem diferente. Então é isso, isso aqui é o modelo CG142S. Vou colocar as informações aqui embaixo para vocês. Isso aqui é cedro, sólido. Olha galera, eu vou interromper aqui rapidinho esse vídeo para esclarecer um negócio para vocês. Eu não sei na confusão que a gente estava gravando esses conteúdos falando dos violões da Yamaha, que surgiu que os tampos eram de cedro. Então eu quero deixar claro isso aqui para vocês, para não ter informação errada, para vocês conseguirem captar uma informação que seja correta, e que ajude vocês de verdade na aquisição de um, na compra de um violão. Então todos os violões, eu acabei dizendo que são de cedro, o tampo, o que na verdade é de spruce. Então o C40 é spruce, o C80, que eu mostrei, é de spruce. E aí a gente vai para uma outra linha, aqui. Esse é um ponto legal. Vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês vários violões. Então quando a gente fala de CG, e vai ter um número 142, 162, 182, e esse S no final, ele é de spruce. O S é de spruce. E aí quando a gente falar de final C, CG, um número, e o C no final, é porque ele é de cedro, o tampo. Então o tampo, sendo de cedro, ele tem o final C. E final S é de spruce, o tampo. Tudo bem? Alguns vão ser sólidos e outros vão ser laminados. Mas a maioria desses violões que eu vou mostrar nesses vídeos aqui são de spruce. Spruce ou abeto. Aqui no Brasil a gente chama de abeto. e fora a gente chama de spruce. Tudo bem? Então é isso. Só para não passar a informação errada para vocês. Ok? Show. E é isso. Segue o vídeo aí. E... Mogno? Mahogany, né? E... É isso. Tudo acústico, tá? Ainda. E... A proposta é essa. Eu vou colocar aqui embaixo todas as informações. Onde tem essa... Oportunidade aqui. E... E é isso. Vou fazer um somzinho aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal para mostrar para vocês. A roseta. Vou fazer um somzinho aqui. De novo, a expectativa aqui é que o som comece a ter um diferencial agora pelo fato de ter o tampo sólido, tá? E... 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 Música Olha lá, vamos para mais um, parece que é igual, não é não, ó, esse aqui é um GC162S, esse aqui também é cedro, sólido e all nut, não sei se vocês terem uma ideia, os braços aqui todos vão ter essa ideia de um pouquinho mais largo, né, seguindo a linha do clássico e roseta para vocês, de novo acústico, tá, legal, vamos lá, não sei se vocês conseguem ver, tem uns detalhes, ah, que legal, aqui ó, tá vendo a junção das, a madeira, que legal, é muito bonito, ó, fazer um som para vocês, vamos ver qual que é a diferença, né, que legal. é a linha dele, a verão. Bem legal. Amém. Amém. Olá, galera. Agora tem mais um. Esse aqui é o SG182S. Esse violão, ele tem tampo maciço, é o cedro, como os dos outros. E o fundo aqui já é jacarandá. Esse violão, contando um pouquinho da história da Yamaha, esse violão foi o início de todos os outros que eu mostrei até aqui, com tampo sólido, esse aqui foi o primeiro que eles lançaram. Então, foi aqui que tudo começou. Então, vamos lá. Vou fazer um somzinho neles. Deixa eu ver aqui se a... Eles, se eu não me engano, a parte de roseta, eles são iguais. O que muda é o fundo deles, que vai mudando um pouco a tonalidade da madeira, né? Pela mudança da madeira. Esse aqui é o jacarandá. Eles não falam qual o jacarandá que é, mas... Mas é jacarandá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltei a... Eu não tinha tentado até agora, né? Voltei a prestar atenção no sustento do violão, né? Que quando eu faço um acorde aqui... Quanto tempo que ele ainda tá. Ué, ele tá tocando ainda. Olha. Bastante tempo, ó. Ainda tá. Muito legal, né? Vamos lá. lowão Hurva ... tricote, né? Olha lá, temos mais um aqui, esse aqui é o SG182C, a diferença desse modelo para o que eu acabei de mostrar é a seguinte, o tampo é mais escuro, é um cedro, red cedro que eles chamam, é um cedro mais escuro e isso muda um pouco em relação ao som, eu quis mostrar aqui pra vocês, porque esse vai ter um som um pouco mais fechado e aí é gosto né som, então de repente se você curte mais esse tipo de som, isso daqui pode ser uma possibilidade pra vocês, tá bom? Esse aqui é fundo e laterais em jacanandá, conforme mostrei, aqui a roseta, acho que segue a mesma ideia dos outros, o que muda é a tonalidade da cor, a tonalidade do tampo, então dá uma diferenciada em relação à roseta, mas a ideia é a mesma, tá bom? Uma. 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 Amém. Amém. Coloca nos comentários o que vocês estão achando em relação à diferença deles. Tá bom? Show. Olá, galera. Mais um. Esse aqui é o SG162C. Ele é a mesma ideia do 162S, que eu acabei de mostrar para vocês. Só que a diferença aqui é o Red Cedro. Então ele tem um cedro sólido, o tampo. E ele é mais escuro. Então ele vai ter o som um pouco mais fechado. Mas de repente você gosta. E aqui lateral e fundo em All Nut. E aí, para você que curte, é legal. Vamos ouvir o som dele. E aí vocês me digam aí nos comentários se vocês estão vendo diferença entre eles. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.